Oi gente, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje finalmente é um vídeo de Spadey que eu tanto falei pra vocês que eu ia trazer e demorei pra trazer. E gente, me valorizem, tá? Porque tá um frio que vocês não tem noção, tá? Eu tô de pijama, tô com moletom, tô de roupão e tô com aquecedor ligado. E ainda tá frio, tá 10 graus aqui. Tava mais baixo, né? Antes agora até aqui tá 10, mas enfim, tá frio demais. Então, eu vou gravar o vídeo de Spadey pra gente testar aqueles produtinhos da Elcev que eu comprei, da linha Glicolic, que a gente vai testar hoje. Eu não vou testar o acidificante porque eu quero testar a máscara, só a máscara pra ver como é que vai ficar, porque o acidificante eu já testei, tá? Mas aí eu trago em um outro Spadey. Então, eu quero testar só a máscara. E eu não vou mostrar muito lá no banho, gente, porque tá frio. E eu vou tomar banho quente, me julguem, mas eu vou tomar banho quente porque tá muito frio. Então, acaba ficando ruim porque vai embaçar demais e meu banheiro é muito pequeno também. Então, eu vou acabar não conseguindo mostrar muito bem. Mas vou mostrar os produtinhos, enfim, tudo que a gente for usar pra esse Spadey. E, gente, eu vou passar pré-pull. Eu não tenho costume de passar pré-pull por preguiça, tá? Vou conversar pra vocês. Mas eu vou passar porque eu tô querendo acabar com esses potes aqui grandões. Então, eu vou passar hoje. E eu quero começar a pegar o costume, gente. Tô tentando mudar um pouco a minha rotina em relação a tudo, tá? Então, vou fazer um vídeo explicando pra vocês todo esse processo aí. Mas, enfim, então também quero começar a cuidar mais do meu cabelo e voltar a usar o pré-pull. Porque ele faz diferença. Se você usar certinho, você vai notar a diferença no seu cabelo, tá? Então, eu vou usar esse aqui da Scala. Eu já desembarassei meu cabelo, tá? E agora eu vou passar o pré-pull. E, gente, só falar uma coisinha pra vocês. Eu tinha feito um vídeo de tour, né? Atualizei aqui o tour pra vocês de todo cantinho. Não foi específico da penteadeira, porque eu já tinha feito da penteadeira. Mas eu trouxe pra atualizar sobre as outras coisas, né? E as gavetas que pediram pra mostrar. E ontem eu fiz uma faxina aqui em casa e eu mudei tudo. Mudei tudo, gente. Então, o vídeo que eu fiz pra vocês, eu já mudei tudo. Mas depois, se o vídeo não ficar muito longo, eu vou atualizar vocês nesse spadeiro. Porque eu não vou fazer um outro vídeo mostrando se eu recém fiz o vídeo, né? Então, vou ver se eu mostro pra vocês nesse vídeo aí. Então, bora passar o pré-pull. Então, gente, passei o pré-pull. E agora, o que que eu vou fazer? Enquanto o pré-pull vai agindo... Gente, fui lavar minha mão. Minha mão congelou, tá muito frio. Então, enquanto o pré-pull vai agindo, eu vou fazer minha sobrancelha. Então, eu peguei aqui a pinça. Peguei uma escovinha e a tesourinha. Eu ia fazer, né, gente, na sobrancelha. Mas, não vou fazer hoje, porque já tá tarde já. E eu quero tomar banho logo pra ver se eu me esquento, gente. Porque eu sou assim. Eu, quando eu tomo banho, eu me esquento. Parece que... Não sei. Aí, eu vou botar um pijaminha bem quentinho. Vou fazer meu chimarrão. Vou mostrar tudo pra vocês. Se vocês parem se ficar um pouco louco... Gente, eu tava devendo fazer a tempo. Então, agora vocês que lutem aí pra assistir. E me valorizem, tá? Me valorizem, porque tá um frio. E eu pensei mil vezes de só entrar no banho, tomar um banhão e deu. Mas aí eu pensei, não, tô devendo esse vídeo já faz um tempo, né? Então, né, vamos lá. Agora eu vou fazer a sobrancelha. Gente, eu precisava retocar a minha micro. Porque eu já tenho, já faço uns três, quatro anos, mais ou menos. E eu precisava retocar. Mas é a coragem. Não tem. Perdi a coragem já. Aí todo mundo fala. É igual... A mesma coisa, gente. Eu tenho medo de agulha, né? Tipo, não é que é medo, gente. Não é de fazer injeção. Eu só falo, ai, tem tatuagem. E tem medo de fazer injeção. Gente, não é a mesma coisa, tá? Pra mim, na minha cabeça, não é a mesma coisa, tá? E é isso, gente. Ó, vamos fazer a sobrancelha agora. Eu vou deixar passando aí rapidinho pra vocês. Não tem tantos pelinhos. Pelinhos, porque eu tirei recentemente. Então, não tem tantos pelinhos assim. Mas já vou tirar, porque depois o sofrimento é maior. Gente, eu tava fazendo a sobrancelha e do nada parou de gravar. Aí não consegui mostrar. Eu fazendo. Eu só tirei um pouquinho dos pelinhos. Mas agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer uma depilação aqui no meu rosto, no meu bulso. E é isso, daí eu vou usar esse olhinho aqui de rosa mosqueta que eu comprei. Ele só pra realmente fazer essa depilação, pra lâmina deslizar melhor. E aí eu vou usar a navalinha aqui também. E é isso, bora lá. Gente, tirei aqui os pelinhos. E tô puro óleo na minha cara agora. Na minha mão. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou tirar, né? Com água micelar. Deixa eu pegar aqui. Vou tirar. Com água micelar. Porque eu quero passar uma máscara de argila, talvez. Aí tem que estar com a pele limpa. Mas eu não sei se eu vou passar, gente. Porque toda vez que eu passo argila, eu faço uma sujeira. E eu gosto de passar quando eu faço hidratação e saio do banho e deixo a gente, sabe? E aí hoje eu não vou fazer isso. Eu vou fazer tudo no banho. Então eu não sei se eu vou fazer. Eu acredito que não. Mas eu vou esfoliar. Enfim. Todas essas coisas eu vou fazer. E vou fazer no skincare depois também. Mas é isso. Tirei aqui. E... Vamos pro banho agora. Que já deu tempo aqui. Quando eu tava fazendo essas coisinhas. Já deu tempo do pré-pô. Então agora a gente vai pro banho. E eu vou pegar todas as coisinhas com vocês que eu vou usar. Então, gente. No banho vai ser essas coisinhas que eu vou usar. Aí eu vou usar o shampoo, o condicionador e a máscara. Aqui. Da Elceve. Vou usar o sabonete da Monange. Esse aqui. O esfoliante da Labotrate de morango. Pra esfoliar meu rosto também vou usar esse aqui da Melu. De morango. Acho que é. E... Eu uso pra lavar o rosto o sabonete da Jones. Por causa do meu olho. Eu tô tendo que lavar o rosto só com ele. Então ele já tá lá no banho. Aí eu vou passar ele também. E aí. Banhozinho tomado, gente. Só não passei os produtinhos de cabelo. Mas o resto eu passei. Body splash hidratante. Eu botei minha pijaminha rosa e meu roupão rosa. E agora vamos fazer o skin care. E é isso. Deixa eu ver. Tô pensando o que que eu vou fazer. Mas eu acho que eu só vou realmente hidratar mesmo. E é isso. Vou ver o que que eu vou pegar. Aí pro skin care eu vou usar esse serum aqui da Melu. Da Ruby Rose. E esse hidratante aqui da Nivea. Pra ficar tudo rosinha. Já que eu tô usando tudo rosinha. Aí vai ser isso. E eu vou fazer a unha. Tô pensando ainda. Se eu vou gravar pro Spadei. Ou pro TikTok. O vídeo de Neal Care, né? É cuidando das unhas. Enfim. Mas. Tô pensando ainda. O que que eu vou fazer. Mas eu vou fazer o vídeo. Fazer as unhas. Na verdade mais tarde. Que agora. Tem que ter meu momento pra relaxar, né? Porque minha unha tá assim, ó. Eu tinha feito ela. Não faz nenhuma semana, gente. Aí o que aconteceu? Ontem eu fui fazer faxina. E saiu todo esmalte. Não era nem pra mim fazer a unha hoje. Mas como ontem. Limpando a casa. Normal, né? Saiu o esmalte. E aí eu vou ter que fazer. Aí eu vou passar. Já vou passar. Pra ir hidratando. Um hidratantezinho. Vou usar esse aqui da Carmede. Da Barbie. Pra dar uma hidratadinha nos lábios. Já. Gente. Eu tô dormindo. Com uma manteiga de cacau do lado da minha cama. Ali. Porque. No inverno não tem como, né? Sempre. Precisa. Porque a boca racha muito. Meu Deus. Toda ressecada. Aí não adianta. Passando o hidratantezinho agora. E esse tem brilhinho. Olha esse da Barbie. E é isso, gente. Básico. Porém. A gente sempre tem que fazer, né? Nem que for o básico. Mas pelo menos a gente tem que manter a pele hidratada. E como eu esfoliei. Enfim. Tenta sempre com a pele, né? E é isso. Agora. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa pra mim comer. Porque eu só almocei e não comi mais nada. E já são 13 e pouca. Aí eu vou fazer alguma coisa pra mim comer. E mais tarde eu vou deixar o cabelo aqui. E secando um pouco na toalha. Pra facilitar depois. E aí eu volto aqui pra gente finalizar, né? O cabelo. E talvez fazer as unhas. Que uma unha minha quebrou, inclusive. Mas eu não vou cortar as outras. Que não sou obrigada, né? Imagina, gente. Tá toda grande. Eu vou cortar só porque essa aqui quebrou. Vou nada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, gente. Já sequei meu cabelo. Eu só sequei mesmo com o secador. Porque eu fiz progressiva não faz muito tempo. Então, não preciso ficar escovando muito ele. Aí agora vou usar o orlinho. Esse aqui da Lua. Que eu tô amando usar. E depois vou fazer minha unha. Mas eu vou gravar pro TikTok. Então, já me segue lá se você quer ver todo o processo. Mas se vocês quiserem, posso trazer um vídeo. De cuidados com a unha. Enfim. Mas depois eu vou mostrar pra vocês a cor que eu usar. E tudo certinho. Mas eu vou gravar todo o processo pro TikTok, tá? Então, já me segue lá pra acompanhar. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês. O resultado do cabelo, ó. Gente, o cheiro disso aqui. Dessa linha é muito bom. Olha, gente. Fica bem brilhoso. E eu tava precisando tirar esse dia pra me cuidar, gente, tá? Fazia um tempo já que eu não fazia mais esses cuidados, né? Porque o frio, gente, é preguiçoso normal, né? Aí vem o frio, fica um pouco pior. Mas assim, ó. Ficou o cabelo. Gente, eu comprei aqueles... Que tu coloca assim, pra fazer caixinha no cabelo. Daí tu dorme com ele, né? Porém, tá muito cedo. E eu não vou botar isso na minha cabeça agora. Mas é isso. Em outro vídeo a gente testa. Ou lá nas minhas redes sociais. Se eu testei. Então, gente, eu acho que eu não vou conseguir gravar o vídeo fazendo a unha nem lá pro TikTok hoje. Porque... Então, não vai dar. Então, eu preciso terminar esse vídeo pra postar, poder apagar e gravar o vídeo pra unha. Então, eu vou mostrar lá nas minhas redes sociais. Então, siga lá.